Olá, tudo bem com você? Aqui é o pastor Roberto Silva, criador do Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância, o Isaede, porque aqui o seu conhecimento cresce. Eu quero te agradecer por você ter feito o cadastro para entrar na minha lista VIP de e-mails. O que eu te prometi, em alguns minutos estará na sua caixa de entrada. Mas espere um minuto, continue assistindo a este vídeo, e eu tenho um recado rápido e muito importante para você. Eu quero compartilhar com você como você pode escrever um esboço de um sermão em até três horas. Isso mesmo, em até três horas. Agora, se você está enfrentando dificuldades para estudar, preparar e escrever os seus esboços de sermões e pregações, e enfrenta dificuldades de atrair a atenção do seu público quando está pregando, ou até mesmo de se sentir confiante na hora de pregar. Sabe por quê? Muitas pessoas estão perdendo muito tempo com a preparação de sermões que não dão resultados. É sempre a mesma dificuldade e sofrimento. As pessoas simplesmente estão ignorando a sua pregação. Por quê? Você não tem um método para preparar um esboço de sermão que seja realmente atraente para o seu público. Sem um método para preparar um sermão, o resultado é uma pregação entediante ou sem graça. Se é sem graça, ninguém presta atenção. Analise exatamente esta foto. É assim que muitas vezes é expressado o nosso sermão, é observado o nosso sermão, é recepcionado o nosso sermão, quando ele não é trabalhado em cima de um método. Como mudar isso? Você vai aprender como estudar, preparar e escrever um sermão temático, textual e expositivo, estruturado e muito bem elaborado, aumentando o desejo das pessoas de querer cada vez mais ouvir você e aprender através dos seus sermões e pregações, aumentando a sua autoridade e respeito. Esse é o mesmo método que eu uso para preparar os meus sermões para as aulas de escola bíblica, para estudos nas células, ensino no seminário, nas minhas pregações. Este vídeo vai ser uma grande oportunidade de como você pode superar as dificuldades que você tem hoje, de preparar um sermão que desperte cada vez mais o interesse das pessoas e de prender cada vez mais a atenção daqueles a quem você está ministrando a palavra de Deus. O que eu vou te mostrar agora, eu vou te mostrar na prática, como você pode superar os obstáculos e não ser uma pessoa conhecida através dos seus sermões. de você não estar preparado para pregar em qualquer lugar ou para qualquer quantidade de pessoas, de você não ser uma pessoa que está presente em igrejas e congressos, ministrando com seus sermões e atraindo a atenção e o interesse das pessoas que estão te escutando, de você não ser convidado com frequência para pregar em diversos lugares, de você não se sentir confiante para pregar a palavra de Deus, porque não conseguiu preparar um esboço de sermão ou pregação, que de fato conseguirá atingir os corações dos seus ouvintes. O que eu vou te mostrar agora e o que você vai aprender aqui, e é como você pode construir seus sermões e pregações, e que dia após dia você aumente a confiança para preparar seus sermões e principalmente o respeito e admiração de quem te ouve. Então vamos lá na prática, te mostrar como isso funciona. Você vai precisar de três coisas para elaborar seus sermões e pregação. E você vai precisar do que eu chamo de um plano de estudo para escrever sermões. Vamos lá para o primeiro item. Em primeiro lugar, você precisa saber o que é a homilética. Homilética é a ciência que estuda os princípios fundamentais do discurso em público, aplicados na proclamação do evangelho. E em segundo lugar, você precisa conhecer a estrutura homilética para a preparação do sermão. Então vamos conhecer a estrutura homilética, o texto bíblico, o tema, a introdução, os tópicos, assim como a conclusão. E tradicionalmente, encontramos praticamente em todas as obras homilétricas, três tipos básicos de sermões. O primeiro dele é o sermão temático, cujos argumentos de visões resultam do tema independente do texto. Em segundo lugar, o sermão textual, cujos argumentos de visões são tiradas diretamente do texto bíblico. Em terceiro lugar, o sermão expositivo, cujos argumentos giram em torno da exposição exegética completa do texto. No sermão expositivo, você vai aprender o que é o texto, a importância do texto, como devemos partir a partir do texto, pois o sermão expositivo haverá de nos exigir que o elemento essencial como ponto de partida para desenvolvermos o sermão expositivo é o texto bíblico. Em segundo lugar, devemos aprender no sermão expositivo o que é a ICT. A ICT é a ideia central do texto, onde na ideia central do texto nós vamos extrair uma frase e construir uma frase, no máximo, com 16 a 18 palavras, onde o verbo estará no passado, expressando, ensinando e revelando aquilo que o texto diz, a quem disse e quando disse no passado. Após analisarmos o que é a ideia central do texto, nós partiremos para a tese. A tese é uma frase que haveremos de extrair da ideia central do texto, onde haveremos de reduzir essa frase, no máximo, para 12 palavras, a 14 palavras, onde o verbo estará no presente, para que o sentido do que o texto falou no passado possa também transmitir exatamente para o momento presente. É como se nós estivéssemos e haveremos de fazer isso, usando a ferramenta da exegese, assim como da hermenêutica, para expressarmos, através da exegese, a interpretação do que o texto está dizendo e a hermenêutica trazer e nos dar a possibilidade de darmos sentido para o momento presente, aquilo que estamos extraindo do texto bíblico. E depois nós haveremos também de trabalhar os tópicos, assim também como o tema, depois o propósito básico. O propósito básico é o tipo de sermão que nos propomos a pregar. Se ele será um sermão, por exemplo, evangelístico, missionário, pastoral, ético, enfim. E o propósito específico é o público-alvo em que nós queremos realmente alcançar. E por fim, na estrutura que haveremos de aprender no sermão expositivo, nós haveremos de analisar a importância da conclusão do nosso sermão e o quanto é importante no sermão expositivo entendermos a importância da conclusão. Então fica assim, no sermão expositivo nós haveremos de aprender o texto bíblico, a sua importância, o que é a ideia central do texto, a ICT, a tese, os tópicos, o tema, o propósito básico, o propósito específico e, por fim, a conclusão. No plano de estudo, de curso, nós haveremos de aprender o que é homilética, conhecendo a estrutura homilética, o texto bíblico, o tema, a introdução, os tópicos, a conclusão, desenvolvendo o sermão temático, o sermão textual, o sermão narrativo e, por fim, o sermão expositivo. Esse é o nosso plano de curso que haveremos de aprender e estudar exatamente nesse curso Pregador de Excelência. Tudo isso você aprenderá em até três horas. Você será capaz de preparar seu sermão e melhorar a mensagem que será administrada, seja para você ou de alguma outra pessoa que você irá ajudar. Isso mesmo. Depois que você aprender as seis etapas, você será capaz de analisar e melhorar o esboço de qualquer sermão. Agora, você está se perguntando quanto eu tenho que investir para ter acesso a esse método incrível? Esse treinamento poderia ser vendido tranquilamente por mais de R$ 97. Essas informações são realmente muito valiosas, mas hoje você poderá ter acesso exclusivo por somente R$ 17. Você não entendeu errado, somente R$ 17. Eu sei que isso parece muito estranho, mas eu tenho bons motivos para fazer isso. Primeiro, eu quero que o preço não seja um obstáculo para ninguém. Em segundo lugar, quem não estiver disposto a investir R$ 17 nessa informação valiosa não merece ter acesso ao conteúdo. Eu não posso prometer que esse valor promocional irá continuar por muito tempo. Por isso, você precisa agir agora. Clique no link abaixo e garanta seu acesso agora. Você irá receber seu login e senha para assistir às aulas. Dominar essas seis etapas é a diferença entre ter um sermão que as pessoas param para prestar atenção e um sermão que ninguém quer escutar. É como uma vitrine que ninguém presta atenção. Quando você aprende esse método, você será capaz de escrever, analisar e melhorar qualquer esboço de sermão, seja no seu próprio sermão ou para ajudar outras pessoas. Então vamos lá. Clique no link abaixo e garanta seu acesso agora. Eu realmente espero que você não perca esta oportunidade. Clique no link abaixo e garanta seu acesso agora antes que seja tarde demais. Eu sou o pastor Roberto Silva, te vejo do lado de dentro e que Deus continue te abençoando sempre em Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.